Tazinho da Inês Brasil, esse cara é antigasso aqui. Mano, olha só, vamos de LOL dele agora? Eu quero um LOL delezinho, hein? Como você não sabe a própria idade, quando você chega em uma determinada idade, você vai não se importando com isso, tá ligado? Eu cheguei nessa idade, onde eu sempre fico em dúvida entre dois números em relação à minha idade. É 27 ou 28? O disso não tá. Não sei, se eu fiz 28, eu só vou fazer 28, entendeu? Emoji, emoji, emoji only. Vocês chegarão nessa fase onde vocês não se lembrarão com certeza do nome de vocês. Podem ficar tranquilos. Emoji, opa, vou tirar o chat box. Comida, tanquente. Oxi, garfo e faca pra cima. Quem usa garfo e faca? Quem come? Gragas? Meu Deus, a gordofobia. Aurelion? Dragão? Mariana Nunes, sem spoiler, você está falando fatiaço, a louca. Sem spoiler. Se for o Renekton, time out. Ok, não é o Renekton. Quais são os dragões de League of Legends, véi? Aurelion, Shivana. O que tem um dragão aqui, cara? Nossa, esse aqui eu vou penar, né? Esse aqui eu vou penar feito puta, né? Aquela influencer vai te processar em nome de Gragas? Sai pra lá, Doug. Mano, como que garfo e faca não é o tanquente, velho? Isso é um absurdo. Nossa, tá vindo coisa difícil, viu? Tá vindo coisa difícil. Não é meme. Gengar? Pog Champion? É um dinossauro? Pog Champion e frango assado? Qual é o dinossauro que come? Ou o dragão que come, meu pai? Não é o Nasus, né? Só por curiosidade. Não é o Nasus, não é o Renekton. Dragão que come, meu Jesus? Que isso, cara? Botou Cebolão. Cebolão teve quase Monochampons na final. Skarner. Não é Skarner. Darius. Dica, é Cebolão? Então, Darius. Skarner. O Mid, Vlad. Nila. Tereck. Do outro lado, Jax. Evelyn. Lux. Yasuo. Hakan. Nossa, isso tá muito difícil. Meu Jesus Cristo, velho. Qual é esse emoji? Pog? My Avatar? Que isso? Ele é roxo, né? Fúria? Belvete? Belvete consome e come também. Essa setinha pra cima, velho. Nossa, tá muito difícil isso. Tá muito, muito, muito difícil. Chogar? Ai. Não, 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 não. Isso tava ridículo. Isso tava ridículo. Por que pra cima? Porque ele cresce? É isso? Porque ele fica grande? É isso, guys? Mano do céu. Por que dragão? O Chogar, ele não é um dragão. O pra cima é knock up no quê? Não. Não é isso, não. Monstro? Que pegadinha, velho. Que pegadinha, guys. Pantheon. Easy. Acho que é o Pantheon de Mimidum. Ah, é pro Pantheon implacável. Mas esse aqui eu não saberia, não. Mimidão. Mãozinha da punheta do Aurelion Sol. Pra sair poeira estelar. É daí que sai. Nem tente fugir. Eu sou mais rápida. Zeri? Não é Zeri. Campeã rápida mulher. Campeã rápida mulher. Easy. Nem tente fugir. Eu sou mais rápida. Plot twist. Eu falei as duas mulheres que apareceram aqui na tela. Vou te colocar a Ary aqui, inclusive. Não é mulher. Não é meio. É Vastaya. E é Dionia. Irelia? Mas ela não é Vastaya. Ah, não é mulher. Já sei quem que é. É o Sete. Eu não assisti a live do Milo. Eu não assisti a live do Milo. Eu tenho álibi. Eu tenho álibi. Eu tenho álibi. Eu, obviamente, acordei tardíssimo. Fui até o restaurante almoçar. Fiz academia. Fiz academia. Eu tenho álibi. Eu tenho álibi. O meu personal trainer postou foto comigo. Eu tava na academia. Eu tava na academia. Oito horas atrás. Tá vendo aí, ó? Eu com o meu personal. O meu personal postou foto comigo. Eu estava na academia, guys. Não é ator. O Sete, ele é Vastaya e o Mano. Eu peguei ele por aqui. Eu peguei ele por aqui, ó. E Onia também. Não é print, não. Instagram, mas, mano. Instagram ali. O Instagram dele, ó. Tá vendo? Não vi live do Milo. Logo em seguida, eu fui na Polishop pra comprar maquininha de barbear. Porque eu não trouxe a minha. Aí, logo em seguida, começou o Academy. Quatro e meia. Eu nem vi e ouvi a voz do Milo hoje. Nem vi ele e muito menos ouvi. Eu não vi live. Eu sou um homem de família agora. Eu mal vejo live de outras pessoas. Eu apenas faço live, guys. Ninguém vai na Polishop. Fique. Eu fui porque eu precisava comprar maquininha, né? Foi a única lógica que eu encontrei. Eu sou bom. Vocês precisam entender e aceitar isso. Nisso daqui é o meu hype. Eu nãoبي. Eu soubê. Obrigado.